Música Oi gente, o vídeo de hoje então é a compra dos materiais das gurias E nós fomos no Bazar Rodrigues em Canoas, indicação no meu Instagram que o pessoal me respondeu a caixinha E aí Bibi, conta aí o que nós vamos fazer Bibi? Comprar o que? Materiais escolares, tá? Calma, calma que a mãe vai ver Bibi, não começa a pegar Larga aí Bibi Tá, mas a mãe não sabe se é essa que nós vamos pegar Larguem que depois a gente escolhe, tá? Vamos lá Vamos lá, vamos ver as escolhas das gurias Ai Senhor, que Deus me ajude que eu não me arrependo de ter trazido elas pra comprar os materiais escolares hoje Estou com a lista Mãe, aqui é a sua garrafa Não, mas garrafa a mãe já comprou pra vocês, né? Oi mãe, eu tenho borracha É que eu queria uma comprada em cheiro Ó, Bibi, Bibi, peraí, volta ali Escolhe uma tesoura, Bibi Pega uma cor que tu goste Tu quer essa verdinha? Eu, eu, eu tenho Eu, eu tenho Pega, Gris, pega uma tesoura Eu quero uma amarela Tu quer amarela? E tu, Alice? Mas a amarecinha rosa é febre Ó, agora cada uma escolhe uma marca-texta, então Vai, Bibi, escolhe uma marca-texta e Alice outra Uma só Olhem as escolhas das gurias um pouquinho Essa e tu essa Tá, bota aí dentro do carrinho Ó, Alice, lápis de couro pode ser esse modelo aqui? Como que ele é? Ele é aquele lápis de couro que tu tem na fabricação normal O que que tu acha? Mãe, pode criar um lápis de couro? Pode, né, Alice? Que lápis de couro tu queria? O que que tu queria? O que que tu queria, Alice? Hã? Isso, e tu escolhe dois, Alice Dois pequenos, pode ser De espiral De princesas De princesas, Bibi? Não, esse aí não pode, Bibi, tem que ser com espiral Pode ser esse daqui? Eu acho que pode Tem que ser esses assim, ó, Bibi, pega um desse E um desse, posso ser esse desse? Pode, pode ser de broxura Pega um de pandinha, Alice, pega assim, ó, não é melhor? Ah, mãe, eu não queria Mas só dois de pandinha Pra eu terminar com isso Bibi Conta aí que eu tô tonta De ter trazido vocês duas aqui junto Pra comprar os materiais Tonta? Quase empatando Então a tão esperada Hora do caixa Quanto será que deu essa conta, hein? Gente, saímos da loja Hoje era um dia que tava 38 graus Muito quente Eu fui lá na minha sogra Levar as gurias Pra tomar um banho de piscina A gente tava sem carro, inclusive Pra não ir com elas pra casa No muito calor Eu levei elas pra elas Refrescarem um pouquinho Foi muito bom A Carol também gostou De pular bastante na piscina E aí A CIDADE NO BRASIL 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 440 Me alcança a nota ali, Alice Que eu nem me lembro Ali, ó Tá lá a nota Gastei, eu acho que 430 e poucos Deixa eu ver E olha A gente acha que não é muita coisa olhando assim, né? Mas olha o tamanho da nota disso aqui Gente, olha esse pincel que gordo Que grande, Alice, não é gordo? E 442 reais, né? Não, Bibi, não faz isso Senão tu vai estragar os EVAs, Bibi Bibi, não bota aí, tá? E é isso aí Gente As gurias já lotaram os estojinhos delas Agora estamos na contagem regressiva Compramos marca-texto também Que agora não vamos mais mostrar E é isso Espero que tenham gostado dos materiais das meninas, né? Vocês gostaram de terem comprado? Gostou, Bibi, de ter comprado? Gostou, Alice, de ter comprado? Comprado ou não? Eu sou adulta E tu, Bibi? Eu sou adulta Aqui, tu é adulta Tu gostou, Beatriz, de ter comprado os materiais do tempo? Sim, mas eu vou plantar tudo e tudo adoro Tá, dá um tchau aqui? Tchau Dá tchau, Alice Oi, gente Mais um vlog de hoje Num dia extremamente calor, gente A previsão hoje é de novo 37 graus A Carol tá aqui freneticamente com o seu telefonezinho Eu tenho muito alto, mamãe Não sei, bebê, tu falou dentro? Eu estou hoje, amor A mãe não sabe Aqui, ó, Bibi, ó Bota o teu caderninho também A previsão hoje é muito calor Ai, olha, vou contar pra vocês assim, ó Que não é fácil esse calor Meu chapéu do céu Ficar dentro de casa com crianças nesse calor Porque eu não tenho o que fazer na rua Sério, eu não tenho banho de mangueira Banho de piscina que sustente um calor desse Eu não tenho uma piscina no chão aqui pra sustentar elas assim Então, mas o que conta É que começamos a arrumar as malas para a praia Ai, gente, se preparem, sério Porque os próximos vlogs serão na praia Serão de viagens Glória a Deus, sabe? Não, moeda não pode, tá? E a Carol continua com o telefonezinho dela Carol, tu tá com teu telefonezinho, Carol É, neném